A partir de agora, estudantes com baixa renda não pagam taxa de inscrição nos vestibulares de universidades federais. O candidato precisa comprovar que tem renda familiar igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa e que cursou todo o ensino médio em escola pública, ou ainda se foi bolsista integral na rede privada. A lei estabelece que as universidades definam critérios para oferecer isenção parcial aos estudantes pobres, que não se enquadram nas regras. A maioria das universidades e institutos federais usa o sistema da seleção unificada, o SISU, para selecionar os alunos. Mais informações em www.mec.gov.br